Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, e hoje é dia 27 de outubro de 2019. A gente vai hoje falar um pouco da semana que passou e das possibilidades para as próximas semanas. Deixa eu começar falando então do Ibovespa, uma semana depois de 70 pregões de rompimento de novo topo histórico. Rompimento de topo histórico, a gente rompeu aquela região entre 5 e 106 mil pontos, aquela região chata, alta na semana de 2,50%. A gente fechou acima, inclusive, dos 107 mil pontos. Numa semana bem interessante, porque a gente, em outras altas, viu muitos ativos subirem muito bem e as blue chips, Petrovale e bancos ficarem meio para trás. Essa semana foi o contrário, o que puxou o mercado foi exatamente as blue chips. Os bancos, durante toda a semana, tiveram uma boa performance, Petrovale até começar a semana meio, vou para lá, vou para cá, mas depois dos balanços das duas que saíram na sexta-feira, elas acabaram fechando muito bem. Só para você ter uma ideia, Vale subiu 3,87 na sexta-feira, Petrobras subiu 3,28 na sexta-feira. Contraponto dessas duas blue chips é exatamente outra, que é a Ambev, que já estava numa situação complexa, subiu até 3% na quinta. Parecia que o balanço que viria na sexta-feira seria muito bom, mas na sexta-feira ela acabou fechando com a queda de 8,29%. A percepção do mercado é que o balanço dela veio aquém do esperado. Aliás, uma semana de balanço que a gente teve muita surpresa, vários gaps de alta, como por exemplo em WEG, como por exemplo em Petrobras e Vale, que eu falei, mas alguns grandes gaps de baixa, por exemplo, em CSNA, que soltou balanço, em Rente 3, que também teve uma queda bem acentuada. Ou seja, esse cuidado que a gente tem com ativos que vão soltar balanço, vale a pena ter. Em ativos que eu já estou posicionado, quer dizer que eu já fiz indicações de compra ou de venda, eu não costumo zerar por conta do balanço. Por exemplo, a gente está posicionado em CSRO há muito tempo, já fez saída parcial, está com ganho expressivo, vai soltar balanço, acho que segunda-feira à noite, na terça-feira o mercado vai já reagir a esse balanço. Não vejo problema nenhum em continuar acamprado. Agora, ações que vão soltar balanço essa semana, eu prefiro deixar de fora das minhas indicações, porque muito provavelmente a gente não vai conseguir fazer nem saída parcial até a data do balanço. Então eu prefiro esperar sair o balanço para não ter que depender de sorte ou azar. Ou seja, o mercado interpretou bem o balanço, ela sobe, o mercado interpretou bem o balanço, amanhã caindo 5%, 6%. Eu não quero ter que depender de sorte ou azar. Então, alguns dos ativos que estão muito bonitos para a semana, como por exemplo, BTOW, que consolida 7 candles no topo, como o Prio 3, que está perto de romper uma linha de tendência, e é muito querida pelos analistas fundamentalistas, e eu vou esperar sair o balanço para falar delas, tá bom? Bom, então, daqui a pouco eu vou ver o gráfico, eu só quero antes falar para vocês da minha mentoria, eu já estou avisando há bastante tempo que vou fazer, que é a mentoria Estratégia e Time, tá certo? Que é uma coisa diferente que eu nunca fiz, mas eu entendo que vai dar muito certo, tá? Então, o que vai ser essa mentoria? Nas próximas, a partir do dia 5 de novembro, né, e a partir daí toda terça e quinta, nós teremos aulas às 8 da noite falando de estratégias, falando das minhas estratégias, tirando dúvida, falando de diversas outras coisas que você tem no mercado de ações, como por exemplo, de estratégias para ganhar quando o mercado cai, de padrões de Kendo Shik, de Fibonacci, enfim, tá? Isso vai rolar até o final de fevereiro, a última aula é dia 27 de fevereiro, então nós teremos 27 aulas a partir do dia 5, toda terça e toda quinta-feira, às 8 da noite, tá? Essa aula, eu não quis colocar tempo, ela vai durar até eu dar o conteúdo que precisa ser dado e tirar todas as dúvidas. Não vai durar menos do que uma hora, mas vai com certeza, tá? Acabar a hora que ninguém mais tiver dúvida, né? Esse é um compromisso que eu já tenho aqui com vocês, tá? Serão 27 aulas que serão gravadas, então hoje o conteúdo que eu vou falar é sobre, por exemplo, o aspecto emocional. Ah, eu não posso assistir porque eu tenho um compromisso, não tem problema, a aula vai ficar gravada, você vai poder assistir depois, você só não vai poder tirar dúvida, tá? Porque não vai montar ao vivo, tá? Mas aí na próxima aula você pode perguntar de dúvidas das aulas anteriores. Além disso, pessoal, a gente vai ter um complemento pra quem tem tempo durante o pregão pra me acompanhar. Então todos os dias a partir do dia 11 de novembro até o final de fevereiro, das 10 ao meio-dia, eu estarei online na mentoria pra tirar dúvidas, fazer indicações de swing trade, eventualmente de day trade também, tá? Utilizando as minhas estratégias e auxiliando vocês na tomada de decisão. E eu sei que não é todo mundo que tem tempo pra estar online nesse horário, né? Tem gente que tem, ótimo. Se tiver, cara, vem pra sala que você vai ser muito bem-vindo. Se não tiver, como é que você vai fazer? Legal. A gente vai criar um grupo exclusivo de WhatsApp focado somente em indicações de compra e de venda, né? Das operações que eu vou indicar, tá? Então das minhas operações, tá? Operações swing trade. Então em tempo real, à medida que o preço chegar nos pontos determinados que estão lá na... Dentro da minha estratégia, a gente vai colocar isso diretamente no grupo de Telegram. Ou seja, você vai receber em tempo real no seu celular. Se quiser estudar essas recomendações, você vai poder fazer isso. Entender por que eu tô falando de compra ou de venda. E claro, se quiser entrar nessas operações, você vai ter o celular na mão, os pontos de entrada, stop, alvo, saída parcial, pra você fazer a sua operação, tá? Além disso, você vai receber um curso que eu tenho, que é um best-seller, pelo menos dos meus cursos, né? Que é o Estratégia e Time, que é um curso gravado. E pra que você não precise esperar acabar essas 27 aulas pra você entender todo o meu conteúdo, você já vai receber ele e vai poder começar a estudar a partir de agora, tá? Como é que você faz pra se inscrever, pra saber dessa mentoria? Aqui embaixo, na única descrição do vídeo, tá lá a Hora da Ação. É uma série de vídeos que eu fiz falando por que esse momento de mercado é tão interessante, tá? E aí você se inscrevendo lá, amanhã você já vai receber a informação da mentoria, tá? Ela, por enquanto, tá aberta só pros alunos que já estão num grupo de Telegram, mas é outro grupo voltado pro lado educacional, tá? E a partir de meia-noite, tá? Então hoje é domingo, na hora que virar pra segunda-feira, a mentoria também vai estar aberta pra quem não tá no grupo de Telegram. E aí você vai receber na tua caixa de e-mail, tá? A proposta aí da mentoria. Fechado? Se resolverem fazer, vai ser um prazer ser mentor, né? Esse é um nome esquisito, né? Mas pegar na sua mão e a gente sai junto falando de mercado até o final de fevereiro, tá certo? Bom, vamos lá. Deixa eu falar agora, pessoal, sobre... Aliás, a página tá aqui, tá? Então amanhã a página que você vai abrir é exatamente essa, explica um pouco mais sobre o mercado, falando de como serão as aulas, tá? Ao vivo, todas as terças e quintas até as 20 horas. Já tem lá, quando você faz a inscrição, você tem lá a área educacional, já tem todas as datas, né? Tem data que é feriado, tem final de ano que a gente vai tirar duas semanas de férias e restam, a partir daí, 27 aulas. No mínimo, vai ser 27 aulas, pode ter certeza, tá certo? Aí vai ter a Arena, que é exatamente onde você vai poder ficar comigo das 10h ao meio-dia, todos os dias. Pra quem não pode, o grupo exclusivo do Telegram, tá? Então, acho que é isso, tá? Então, pra você que vai fazer, seja muito bem-vindo. Fechado? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de mercado, vamos falar de Bovespa. A gente teve aí, essa semana, como eu falei, uma alta bem forte. Segunda e terça, mercado subindo bastante. Quarta, quinta e sexta, o mercado engolido caroço, ficando de lado. Uma alta muito forte das Blue Chips, o que fez quase todo esse movimento de 2% e meio. O resto, o mercado acabou ficando de lado. Tanto que das nossas indicações, né? A única coisa que andou, porque foi inclusive uma indicação que eu fiz no domingo, antes de saber que ela tinha balanço pra soltar na semana, foi Petrobras, tá? A Petrobras subiu bem na quarta-feira, deu inclusive saída parcial. Na quinta, voltou um pouco. Na sexta-feira, guia passo de alta de novo, tá? Por conta do balanço, principalmente. Pois bem, isso é muito bom, porque a partir de agora, a gente não tem mais resistências aqui pra frente. E lembra da simetria que a gente falava dos movimentos do Ibovespa? Por isso que eu achava que o mercado ia subir. Esse movimento anterior teve 19,36% de alta, né? Esse movimento aqui teve 20% de alta. O nosso movimento, por enquanto, que começou aqui, só tem quanto? 10,5%, 11% de alta. Ou seja, se vai ter simetria, a gente vai subir, tomara, mais pelo menos 9%. O que vai ser suficiente pra dar saída naquelas operações que a gente já tem, tá? E tomara que dá saída também nessas operações que a gente ainda vai pensar em iniciar essa semana, tá? E quais são essas operações? Beleza, são 5. Como eu falei, tinha até mais. Tinha mais umas 3 ou 4, só que vão soltar balanço essa semana. Eu vou esperar soltar o balanço. Durante a semana, falo no Bom Dia Mercado. Pra quem já vai estar no grupo de Telegram da mentoria, já vai receber em tempo real as recomendações, tá? Então vamos lá. Primeiro é a Alpa 4. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles em consolidação. Então a partir do próximo tem 8 e a partir daí eu vou poder chamar isso aqui de estratégia de rompimento de topo. Aonde a gente compra? No rompimento do topo, que é exatamente R$27,73 com stop abaixo do fundo do gráfico de 60 minutos, que tá em R$26,22. Saída parcial R$29,23 e saída final R$32,23, tá certo? Esse é o primeiro ativo. E o segundo tem exatamente a mesma estratégia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir da abertura de segunda-feira nós teremos 8 candles em consolidação. Romper o topo a gente compra acima de R$58,23. O stop abaixo do fundo de 60, que tá em R$55,43. Parcial R$6,103 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$66,63. Então, pra você que fez meu curso, vá lá no nosso fluxograma, tá? Que é exatamente uma sequência muito bem elaborada de quais os... O que a gente segue até tomar decisão de compra, até quantos ativos comprar e dá uma olhada pra ver se se enquadra naquilo que eu ensinei pra vocês, tá certo? Fleury tem uma estratégia diferente, uma estratégia que a gente chama de estratégia de correção nas médias móveis, tá? Então, ela vai dar compra, e eu vou fazer a indicação, acima de R$25,13 com stop abaixo de R$24,17. Uma saída parcial em R$2,609 e uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$2,801, tá? E GTA, ela tem aqui uma... opa... linha de tendência. E, portanto, se ela ultrapassar esse topo anterior, vai estar rompendo a linha de tendência. Então, se a gente tem que dar nome pra uma estratégia, pra vocês que, enfim, já conhecem as minhas estratégias, poderem acompanhar e poder olhar no fluxograma a estratégia de rompimento de linha de tendência, tá bom? Acima de R$47,89, stop abaixo de R$46,51, saída parcial em R$49,27 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$5,204. E olha só que interessante, né? Pra complementar o rol de estratégias, Vale 3 tem a estratégia de reversão de tendência, né? Então, Vale 3 vinha na tendência de baixa... deixa eu apagar isso aqui... vamos lá, tá? Vale 3 vinha numa tendência de baixa, né? Fez um topo duplo aqui, desceu, fez um novo fundo e aí subiu, desceu, deixou um fundo mais alto que o fundo anterior, num padrão de candlestick que a gente chama de martelo, né? E a gente aqui, a partir daí, esperando o quê? Ter tudo o que precisava pra gente entender que tem uma reversão por vir. Distância daqui até aqui maior do que 17 candles, até o ponto que a gente quer comprar maior do que 12, ou seja, uma possibilidade de reversão de tendência pra não ter que esperar romper o topo anterior. A gente tava esperando o quê? O difusor cruzar pra cima, né? Olha só, quando eu falo difusor cruzar pra cima, é linha vermelha ficar em cima de linha laranja, isso já estava há bastante tempo, mas a linha laranja cruzar a preta. A partir de quarta-feira a gente teve esse cruzamento, então a partir daí a gente esperou soltar balanço e agora que soltou, a gente vai pensar em compra no rompimento de R$49,00, com stop abaixo de R$46,51, uma saída parcial em R$51,49 e uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$56,47, tá? Então é o quinto ativo da semana, aliás, de muitos que estavam bonitos, não eram só esses cinco, só que, por exemplo, Prio 3, BTW e tem outros, né? Tinha um balanço pra soltar, tá? Então a gente vai esperar soltar esse balanço depois disso e se aparecerem novas operações pra fazer, a gente vai avisar vocês. No Bom Dia Mercado, lá no Telegram desse grupo novo da mentoria, fechado? Aliás, mentoria que, como eu falei, a partir de amanhã vai estar disponível até quarta-feira, acho que de segunda a quarta essa mentoria vai ser vendida, então fica o convite pra vocês, se inscreva aqui na descrição desse vídeo e a partir de amanhã você pode tomar a decisão de fazê-la, tá bom? Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, queria desejar uma excelente semana de trades, tomara que o mercado, como a gente só tem compra, tomara que o mercado suba, suba bastante. Estarei todos os dias aí no Bom Dia Mercado, na parte da manhã, pra quem puder assistir e, se Deus quiser, estarei de volta aqui domingo que vem pra falar um pouco mais de mercado, que é o que eu gosto de fazer, fechado? Então um grande abraço e até semana que vem.